Eu jamais vi um amor tão grande assim Eu jamais vi um amor tão grande assim Como o de Jesus Eu vivia num abismo de pecado Com o coração partido em mil pedaços Já não tinha mais razão para viver Vivia como um cego à beira do caminho Jogado ali sozinho, sem ninguém Pra me ajudar Foi quando apareceu Jesus o Galileu em minha vida E a minha história logo mudou Eu abri meu coração Ele falou-me de perdão E me disse, filha, necessário é nascer de novo Necessário é morrer para viver Necessário é nascer de novo Eita glória a Deus Amados queridos do Senhor A paz do Senhor Jesus Deus abençoe sua vida, sua família Que Deus derrame da sua glória sobre o seu viver Necessário é nascer de novo Pastora Jocenete A paz do Senhor A paz do Senhor, pastor A paz do Senhor O povo de Deus Família Pão da vida Domingo, né Domingo na presença de Deus Com alegria Sabe, pastor Estou assim, radiante Como foi gostoso Ontem o encontro Primeiro encontro do ano das mulheres Pense Foi benção Que renovo Que alegria Estava lá de fora só a curtida, né Pastor Os homens não entravam O pastor Chico ficou lá fora Com os maridos Com os maridos É Não porque merece Mas que quem merece é o nosso Deus Foi tremendo Adorar em todo o tempo Que as nossas emoções vão, né E vêm Mas o nosso Deus permanece Foi um momento assim Um momento de um mover muito grande Foi lindo O Espírito Santo, né Muitas pessoas quebrantadas Mulheres de propósito Sentindo a presença de Deus Foi algo tremendo maravilhoso O pessoal da distância Mas ele tinha que ser aquele momento Era o primeiro momento É De se deleitar Foi muito gostoso Tem aquelas pessoas que são mais tímidas Quando diz Descanse Que não está sendo transmitido Pense, pastor Como derramar foi mais rápido É O pessoal estava preso Mas quando diz Descanse Que não está sendo transmitido Todas as mulheres aí Ficaram mais à vontade Ficaram mais à vontade Na presença de Deus Amados Nós vamos falar hoje Sobre nascer de novo Algo tremendo Para a sua vida Nesta mensagem Sobre Nascer de novo Receba essa mensagem No seu coração Porque com certeza Deus vai falar com você Através dessa mensagem Maravilhosa Eu creio Nascer de novo Significa ter uma mudança De vida tão radical Que é como Se você voltasse A criança Ao ventre da sua mãe Apagando a sua vida antiga Jesus disse que Somente quem nasce de novo Pode entrar no reino de Deus É verdade O novo nascimento acontece Quando você crê em Jesus Como o Senhor e Salvador Da sua vida Em João 3.3 Jesus explicou A um homem chamado Nicodemos Príncipe dos fariseus Que é preciso nascer de novo Para entrar no reino de Deus Nicodemos ficou um pouco confuso E perguntou Como um homem crescido Poderia voltar Para dentro da barriga Da sua mãe Então Jesus lhe explicou Que esse novo nascimento É um nascimento espiritual A Bíblia diz que Quem não tem Jesus Está morto em seus pecados Estamos vivos Mas espiritualmente Todos estamos mortos Quando estamos no pecado O pecado Ele nos separa de Deus E sem Deus Nosso espírito morre Por isso Todos nós precisamos De uma vida nova Nascer de novo Significa voltar A estar unido a Deus A fonte de toda a vida Assim Como nosso espírito Volta a viver E aí recebemos Uma nova vida A Bíblia nos mostra Que para nascer de novo Basta crer em Jesus Cristo Como Senhor e Salvador De sua vida Jesus Ele morreu na cruz Para levar o castigo Que nós merecíamos Pelos nossos pecados Sozinho Você não consegue Pagar o preço E estaria condenado A uma eternidade Separada de Deus Mas quando você Crê em Jesus E se arrepende De seus pecados É como se você Morresse com Jesus Na cruz E a sua velha vida É apagada Junto com Jesus Você também Ressuscita Para uma nova vida Jesus oferece Essa nova vida De graça Você não paga nada Ele já pagou tudo Você não precisa Fazer mais nada Para nascer de novo Basta aceitar Este presente Maravilhoso De Deus O nascer de novo Implica o fim Da vida antiga Quando nascemos de novo Também morremos Para o pecado Agora Vivemos para Deus Não mais debaixo Da escravidão Do pecado Será que podemos Continuar a viver De maneira antiga Depois que nascemos De novo Claro que não Jesus nos libertou Do pecado Não podemos Mais viver Nessa escravidão A marca De quem realmente Nasce de novo É lutar Contra o pecado E dedicar-se Às coisas Que são de Deus Aleluia Verdade Veja o que diz A palavra de Deus Em João 3,3 Em resposta Jesus declarou Digo a verdade Ninguém pode ver O reino de Deus Se não nascer de novo Ele estava falando Com Nicodemos Mas veja 2 Coríntios 5,17 Portanto Se alguém está em Cristo É nova criação As coisas antigas Já passaram Eis que surgiram Coisas novas O que passou Passou Daqui pra frente Agora a conversa É verdade Foi um mais de esquecimento Né pastor É Jesus falando novamente Com Nicodemos Em João 3,5,6 e7 Respondeu Jesus Digo a verdade Ninguém pode entrar No reino de Deus Se não nascer Da água e do Espírito O que nasce Da carne É carne Mas o que nasce Do Espírito É Espírito Não se surpreenda Pelo fato De eu ter dito É necessário É necessário Que vocês Nasçam de novo Nascer de novo É quando você diz Eu não quero mais Andar na carne No mundo Quero andar no Espírito Aleluia Eu quero ter Deus Para ser o meu guia A luz O Espírito Santo Dentro de mim 1 Pedro 1,3 e 4 Bendito seja o Deus E Pai Nosso Senhor Jesus Cristo Conforme a sua Grande misericórdia Ele nos regenerou Para uma esperança Viva Por meio da Ressurreição De Jesus Cristo Dentro dos mortos Para uma herança Que jamais Poderá Perecer Macular-se Ou perder O seu valor Herança guardada Nos céus Para cada um De nós Aleluia Aleluia Amados Uma nova vida Com Deus É uma vida Da esperança Dentro do seu coração De você morar Na Nova Jerusalém É você estar Regenerado É você estar Restaurado Porque quando Deus Fez o homem O fez sem pecado E o mundo Que jaz no maligno Nos leva aos pecados Mas quando nós Temos Deus Nós somos regenerados Somos purificados Pelo sangue De Jesus Cristo E o sangue de Jesus Nos livra De todo castigo Isso vai nos trazer Paz E essa paz É uma paz Que excede Todo entendimento Olha o que está Escrito em João Capítulo 1 Versículos 12 e 13 Contudo Aos que o receberam Aos que creram Em seu nome Deu-lhe o direito De se tornarem Filho de Deus Os quais Não nasceram Por descendência natural Nem pela vontade Da carne Nem pela vontade De algum homem Mas nasceram De Deus Aí está o nascer Da água e do Espírito Nascer de Deus Rejeitando a carne Rejeitando os pecados Do mundo Rejeitando os vícios Que só destrói O ser humano Que só degrada A sua personalidade A sua moral O seu físico A sua vida Em 1 Pedro Capítulo 1 Versículo 23 Veja o que está escrito Vocês foram regenerados Não de uma semente Perecível Mas imperecível Por meio Da palavra de Deus Viva e permanente A semente Da palavra de Deus É viva E é permanente Aleluia Que palavra É forte Meu Deus Olha o que diz aqui Romano 6 4 Portanto fomos sepultados Com ele Na morte Por meio do batismo Afim de que Assim como Cristo Foi ressuscitado Dos mortos Mediante a glória Do Pai Também nós Vivamos Uma vida nova Uma vida nova O apóstolo Paulo Ele diz que foi Crucificado com Cristo Em Gálatas 2 20 Foi crucificado Com Cristo Assim Já não sou eu Quem vive Mas Cristo Aleluia Viva em mim Louvado seja o nome Do Senhor A vida que agora Vivo no corpo Vivo pela fé No Filho de Deus Que me amou E se entregou Por mim O verdadeiro Amor de Deus Se entregando Por nós Para que nós Tenhamos a coragem De morrer Para o pecado E renascer Para uma vida Com Jesus Cristo Aleluia E isso é algo Extraordinário Que só tem os crentes Só crentes Tem isso Esses privilégios São privilégios Dado por Deus A mim A você A pastora Jocenete A todos os crentes O Senhor Estende a sua mão Misericordiosa E nos ampara Nos mostrando Os caminhos A serem seguidos E nos enche Da sua paz Uma paz Que cede Que traz tudo de bom Para nós Olha o que diz aqui Marcos 10, 15 Digo a verdade Quem não recebe O reino de Deus Como uma criança Nunca entrará nele Deus está falando Que o crente Não pode ser um crente Cheio de malícia De maldade 1 Pedro 2, 2, 3 Como crianças Recém-nascidas Desejem de coração Leito espiritual puro Para que por meio dele Cresçam para a salvação Agora que provaram Que o Senhor É bom Aleluia Provamos que o Senhor É bom E como Ele é bom É verdade Vamos orar E agradecer a Deus Por esses momentos Que nós temos vividos Na presença dEle Pela alegria Que Ele nos faz sentir Pelas maravilhas Né pastora Todo ser vivo Glorifica o nome dEle Por glória Santo Pai Eterno Deus Obrigada Nós queremos agradecer Deus por este novo nascimento É Jesus Porque o Senhor Nos tornou nova criatura Aleluia Pazinho querido Deus amado A restauração De nossas vidas Os pensamentos Que chegam a nós Do Teu amor Do Teu carinho É extraordinário Para nossas vidas Deus nós agradecemos Pela salvação Agradecemos pelo amor Agradecemos por tudo Que o Senhor tem realizado E pedimos meu Pai Querido Meu Deus amado Que o Senhor Olhe com olhar misericordioso Para cada um de nós Nos ensino Da alegria De viver Na esperança Da salvação Pai Nós pedimos aqui Nesta oração A Tua bênção Deus O renovar Os Teus filhos Nos renovo espiritual Para o coração Dos Teus filhos E filhas Pedimos Pazinho Que o Senhor Nos ampare Em Suas mãos Nos encha Do Teu Santo Espírito E traga O grande amor De casa No seu local Vamos lá Fazendo isso É para a glória A vida E a vida E da sua vida Então compartilhe Nas suas redes sociais E faça o ídolo De Jesus Isso Deus abençoe Fica na paz Um bom domingo Até mais tarde Nós vamos fazer a Santa Ceia Junto com vocês Tá bom Deus abençoe Em nome de Jesus Deus abençoe 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 Deus abençoe